Música Então pessoal, estou na cidade de Floriano, aqui no Piauí A gente está indo aqui ao Cais, conhecer o rio que divide Piauí do Maranhão, dos dois estados E passa aqui realmente, o rio Parnaíba que passa aqui realmente, aqui na cidade de Floriano E aí aqui eu estou no centro da cidade, mostrando para vocês a novidade que tem aqui E vou descer o Cais e mostrar tudo que tem no Cais, vocês vão conhecer tudo Vamos lá Música Acabei de mostrar para vocês aqui as imagens da feira central, começando com esse mercado Aqui é o mercado central do centro de Floriano, Piauí Do lado é a feira livre, né, que é a banha de verduras, essas coisas aqui O pessoal tem muito a venda de carne, ainda é uma cultura muito antiga Que as pessoas têm aqui, que é isso Música E aqui fora é o centro, né, bem movimentado, bem estruturado até E agora a gente vai passar nesse mercado, para ver aqui dentro como que é É assim Filmo sim, com certeza Aquilo que não encontra em lugar nenhum você tem aqui Ramos, refrigeração, conserto de fogão, panela de pressão, geladeira, máquina de lavar, frizz e ar-condicionado Tem tudo aí, né, no centro de Floriano É, no centro de Floriano, aqui passa gás do bujão grande para o pequeno, passador de gás Pronto Aqui é o baquelite da tampa da panela Agulha para desentupir a panela Aqui é o que queima É, que é no cabo É, que é o baquelite da panela 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 então pessoal esse aqui é o caso aqui de a cidade de floriano né que tem as embarcações as barcas lá atrás aqui é cidade de barão essa que é a divisa extrema o rio faz a extrema com o estado de maranhão ali já é maranhão que é cidade de barão e aqui é o cais e aqui você vai ver toda essa orla aqui pega que os bares e uma coisa que chama muita atenção que é um ponto turístico e é muito frequentado que por sinal muito bem organizado é esse bar aqui que eu vou mostrar agora esse bar flutuante aqui bem nas margens do rio dentro do rio aqui mais a frente a gente tem as embarcações que dá acesso à cidade de barão né e vai tem essas margens muito bem feita a orla os bares aqui em cima a muito deserto também o sol tá ajudando muito quente e a vontade é de cair dentro desse lago aí e nadar até umas horas pois é rapaz é que eu tô dando em uma das embarcações que faz a travessia de da cidade aqui de aqui é o floriano e aqui é barão de bajau né de grajaú que já é do estado do maranhão e são três embarcações quatro embarcações que fazem todo esse movimento aqui a outra parada são duas aquela foi agorinha já tá voltando gastou em torno de três quatro minutos para ir lá e voltar a travessias é então é isso aí galera mais um pouquinho do nosso canal porque você possa estar vendo toda a situação